Quer aprender mais sobre a D810 e também sobre fotografia? Veja o meu curso da Nikon D810. Com mais de 6 horas de duração, você terá acesso a todas as lições organizadas em sequência, todos os materiais extras e recursos que facilitam o estudo e a aprendizagem. Vou deixar o link desse e dos meus outros cursos na descrição do vídeo. Aqui é interessante que essa câmera tem algumas configurações especificamente dedicadas a vídeo e ela é a última parte do menu de disparo. Quando eu acesso aqui a opção da configuração do vídeo, eu tenho aqui, por exemplo, agora o tamanho e a velocidade de gravação do vídeo. Aqui você tem a resolução do vídeo. E é interessante falar que, dependendo da resolução que você escolher, vai ser a quantidade de minutos que serão gravados do vídeo. A câmera pode gravar 20 minutos, 15 minutos. Eu não me lembro ao certo sobre 15 minutos, mas 20 minutos ela grava, 10 minutos. Esse tempo de gravação depende, está totalmente relacionado à qualidade da gravação que você marca. Quanto maior a qualidade que você marcar, menos tempo de gravação você vai ter na câmera. Então, quanto menor a qualidade, mais tempo de gravação você vai ter. Uma configuração que eu sugiro aqui é 1920x1080 e a 30p poderia ser 25p. Se você for fazer vídeos, no meu caso aqui, que eu estou sentado falando, não tem ação, não tem movimento, essa é uma configuração muito boa para isso. Nessa configuração, ela me dá, deixa eu ver quanto tempo de gravação que ela me dá. Deixa eu passar para vídeo, deixa eu apertar aqui a gravação, deixa eu ir aqui, vamos ver quanto tempo que ela vai me dar nessa gravação. Olha, ela me dá 20 minutos de gravação, deixa eu parar aqui a gravação. Nessa configuração que eu te falei, é uma configuração que eu uso bastante para fazer a gravação. Então, é uma configuração que vai te dar 20 minutos de tempo. Agora, a qualidade do vídeo. Você tem a opção de escolher uma qualidade alta ou normal. Para vídeo, eu escolheria qualidade alta. Mesmo nessas condições, na configuração que eu tenho aqui na câmera, mesmo sendo alta, ela está me dando aí 20 minutos de gravação. a sensibilidade no microfone, você pode marcar aqui uma sensibilidade automática. Eu não sugiro que você faça isso porque a câmera vai ter aí uma variação considerável de qualidade. Se você vai ter um som muito alto, muito baixo, eu sugiro que você coloque uma configuração manual e marque aí um número de 15, 20, ele vai até 20. Então, de repente, se você estiver bem próximo da câmera, entre 12 e 18, eu não colocaria muito esse número muito no alto, muito no limite, porque ela vai gerar um som bem feio. Ela vai pegar, às vezes, até um ruído da própria câmera. Essa câmera, é claro que o som dessa câmera, como de qualquer outra câmera, não é assim aquele som maravilhoso. Se você vai gravar vídeos, é interessante você colocar um microfone externo. Eu nem usaria isso daqui. Eu, talvez, usaria como backup, para depois facilitar você juntar os vídeos depois na edição. E aí fica mais fácil você tendo o som, o som que você gravou externo, mas eu não usaria o som a não ser para isso. O som dessa câmera eu só usaria para ter um backup e depois para ficar mais fácil fazer a junção disso aí no programa de edição de vídeo. A próxima que nós temos é a resposta de frequência. Essa resposta de frequência tem a ver com a possibilidade dela alcançar a gravação de som. Se você estiver usando só a gravação da câmera, talvez um alcance vocal, se for só fala. Mas eu usaria aí um microfone externo para fazer a gravação dela. Redução de ruído do vento. O meu está desligado, mas se você estiver gravando em um local que tem muito vento. Talvez é interessante você habilitar isso aí, que ela vai reduzir um pouco a questão do barulho quando o vento encosta na câmera. Vai reduzir um pouco aquele barulho do vento. A próxima opção que nós temos é o destino. Onde você quer gravar o vídeo que a câmera vai filmar para você. Você quer gravar no cartão 1, no cartão 2. E em cada cartão ela te dá aqui, em cada cartão. Peraí que saiu lá do menu, eu apertei um botão que ela saiu. Em cada cartão ela te dá, por exemplo, no meu cartão SD ela me dá 5 horas de gravação naquela configuração que eu marquei. E no meu cartão CF ela também me dá aí 5 horas. Ela me dá um pouquinho a mais. No cartão SD ela está me dando aqui 5 horas e 20 minutos. No meu cartão CF ela está me dando aqui 5 horas e 32 minutos. Todos esses dois cartões que eu tenho aqui nela são de 64 GB. Então, mesmo assim, ele me dá um pouco aí. Para gravação de vídeo, o cartão CF é um pouco mais rápido. Aliás, o cartão CF é mais rápido do que o outro cartão. Vamos agora a próxima opção para vídeo, que é a configuração do ISO para o vídeo. É interessante que você pode aqui marcar a configuração de ISO só para o vídeo. Aquele ISO que nós vimos anteriormente é referente a fotos, só para tirar fotos. Então, se você é uma pessoa que faz filmagens, pequenos clipes, você pode marcar aqui uma configuração específica para o ISO só para gravação de vídeos. E para gravação de vídeos, você pode colocar aqui, por exemplo, você tem aqui a sensibilidade no modo começando com 64 mesmo, que é o limite dela. Aqui a sensibilidade dele já está ON, que já está ligado. Ou se você quiser desligar, mas eu sugiro que você deixe ligado para gravação de vídeos. E a qualidade máxima que você quer gravar o seu vídeo com o ISO automático. Para gravação de vídeo, eu não usaria o Auto 1 e Auto 2, mas eu usaria o 12800. É muito bom. Para gravação de vídeo, você praticamente não vê a diferença. Foto, você já vê a diferença. Se ela tirar fotos, usando a sensibilidade automática de 12800, você vê a diferença. Mas vídeo, você não percebe assim tanta diferença. Tanto é que para vídeo, você pode deixar aí, independente se você acha que é um número muito alto, você pode deixar para 12800 tranquilamente, que para vídeo vai ser aí excelente. E nós temos aí agora as configurações do vídeo. É interessante, é muito interessante que essa câmera tenha aí configurações separadas só para o vídeo, para que fique independente as configurações de foto. É uma e a configuração do vídeo é outra. Então, aqui agora nós terminamos o menu de disparo. E na próxima sessão, nós vamos falar aí sobre o menu das configurações personalizadas. Esse é um menu bem extenso, nós vamos demorar um pouco mais nele. E aí E aí E aí E aí E aí